MÚSICA Começa agora aqui pela TV Grandourades, do programa Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje, eu vou conversar com o Dr. Mário Eduardo Rocha Silva, que é um especialista em cirurgias de cabeça e pescoço. E o tema que nós vamos abordar hoje é sobre tireoide e suas patologias, como hipertireoidismo e hipotireoidismo. A gente vai saber quais são as principais consequências, as principais causas e também o melhor tratamento. E no programa de hoje, eu estou conversando com o Dr. Mário Eduardo, que vai falar um pouco quem é o Dr. Mário Eduardo, onde que trabalha, onde que exerce sua função, né, doutor? E já te agradecendo também por estar aqui no nosso programa, podendo contribuir com os nossos telespectadores. Boa tarde, Roseli. É imenso prazer meu também estar aqui na TV Grandourades, trazendo essas informações e conhecimento para os nossos telespectadores. Eu sou médico de formação, sou nascido em Marília, em 73. Sou casado, minha esposa é médica, tenho três filhos. Atuo na área de cirurgia de cabeça e pescoço em Dourados há 10 anos. Sou formado na Faculdade de Medicina Estadual de Marília e fiz minha especialização em cirurgia geral e cabeça e pescoço na USP de Ribeirão Preto. Nossa, que bom, doutor. E o assunto que eu escolhi hoje para nós conversarmos é sobre tireoide, né, e as suas patologias como hipertireoidismo e hipertireoidismo, né. Mas conhecendo um pouco melhor o que é tireoide, doutor? É, a palavra tireoide, ela vem do grego, ela significa escudo. Por ser uma glândula situada no pescoço, na parte anterior, os gregos, nas suas aulas de anatomia, perceberam que ela fazia uma proteção da traqueia e tinha uma forma de um escudo. É uma glândula, portanto, ela produz hormônios. Todos nós nascemos com ela. As crianças, quando nascem, fazem um exame do pezinho dentro de sete dias de nascimento. E nesse exame contém um hormônio chamado TSH, que em inglês significa hormônio que estimula a tireoide. Através dessa medição, nós sabemos se a criança nasce com a tireoide ou sem a tireoide. Numa situação que é conhecida como hipotireoidismo, congênito. A criança nasce sem a tireoide. Descobrindo rapidamente esse diagnóstico, o endocrinologista, mais especificamente pediático, acaba fazendo a reposição hormonal e a criança vive bem por toda a vida. Se ele não fizer esse diagnóstico, a criança pode evoluir com cretinismo, com atraso, retardo mental. Então, é fundamental nós divulgarmos para a população a necessidade de fazer o teste do pezinho, onde se descobre essa doença hipotireoidismo congênito. Então, nós nascemos com a glândula e todos nós temos essa glândula. E ao longo da vida, ela pode passar por variações na produção desses hormônios, tanto para mais quanto para menos. E além disso, pode surgir a formação de nódulos. Quanto à função da tireoide, quando ela está produzindo pouco hormônio, que são a triodotironina T3 e o T4, que é até a triodotironina, isso pode levar a vários sintomas em vários graus. Pode dar cansaço, fraqueza, pele seca, queda de cabelo, unhas quebradiças, dores nas articulações, cansaço muscular, sonolência e, mais extremamente, pode levar até a depressão. Muitos pacientes que cursam com esses sintomas podem ser diagnosticados simplesmente com um clínico geral, que pode suspeitar dessa carência de hormônios e medir os exames de sangue fazendo o diagnóstico. Há uma situação durante a gestação, que é muito importante, que é o hipotireoidismo gestacional, em que a mulher pode cursar com carência desses hormônios, levando a todos esses sintomas e também prejudicando a formação da tireoide do bebê. Durante os três meses de gestação iniciais, a criança tem a formação da sua tireoide. E até que se forme, ela acaba utilizando os hormônios da mãe, que passa pela placenta e ela acaba utilizando esses hormônios. Caso, exatamente, caso a mãe tenha essa condição de hipotireoidismo, isso pode gerar um atraso no crescimento do bebê, prejudicando, assim, o seu desenvolvimento. O hipotireoidismo, na verdade, é a ausência da tireoide. É a carência dos hormônios. Dos hormônios. Exato. Existem situações raríssimas em que o paciente pode não desenvolver a glândula, mas também, na maioria das vezes, ele tem a glândula, só que ela é hipofuncionante. Ela não funciona adequadamente ou falta uma carência desses hormônios. Entendo. A outra situação extrema seria quando a tireoide sofre uma doença, doenças em que ela passa a produzir muitos hormônios. Aí, os sintomas são mais extremos. Os pacientes sentem taquicardia, batedeira no coração, nervosismo, irritabilidade, insônia, emagrecimento rápido. Os olhos podem saltar para fora, numa situação que se chama exofitalmia. O pescoço pode, a glândula, crescer bastante, dando uma feição de passarinho. A pessoa fica com uma face como se fosse de um pássaro, porque os olhos ficam extremamente saltados, o pescoço grosso e o emagrecimento da face. A doença mais frequente é uma doença autoimune, em que autoanticorpos acabam atacando a tireoide, que é a doença de Greves ou síndrome de Greys. A outra situação em que há também muita produção de hormônios de tireoide é quando um nódulo autônomo, podendo ser tumor benigno ou não, esse nódulo, ele produz muito hormônio e ele acaba dando esses mesmos sintomas e o nome da doença é síndrome de Plummer ou doença de Plummer ou Plummer. Nessa situação, nós também fazemos o diagnóstico e o tratamento seria ou a correção cirúrgica, ou a dose de iodo radioativo, também podemos lançar mão do diagnóstico através de ultrassom para diagnosticar esse nódulo, da cintilografia da tireoide, para vermos se esse nódulo é autônomo, se ele é quente, entre aspas. O que é? O nódulo quente seria, ao exame de cintilografia da tireoide, em que se dá uma dose baixa de iodo, esse nódulo, ele aparece hipercapitante durante esse exame. E nós vemos uma imagem escura localizada em alguma parte da tireoide, dando o diagnóstico de doença de Plummer, que também cursa com hipertireoidismo. Então, muito hormônio da tireoide faz mal principalmente ao coração. É muito arriscado, porque ele acaba dando uma condição de aceleramento do coração e se a pessoa tiver alguma doença prévia, pode agravar essa doença. Se ela tiver hipertensão arterial, prejudica a pressão alta, levando até situações de infarto precoce nesses pacientes. O tratamento, como eu disse, pode ser feito através de medicações anti-hipertensivas, que controlem o ritmo do coração e também bloqueadores dos hormônios periféricos. Normalmente, o especialista que trata dessa condição é um endocrinologista, como especialista, mas também um clínico geral, qualquer médico, também tem condições de tratar dessa doença. Tá certo. Você levantou uma questão que me deixou curiosa e acredito que pode ser também a curiosidade de quem está em casa. O teste do pezinho, doutor, além desse problema que pode detectar do hipotiroidismo, quais mais algumas doenças que ele detecta? O teste do pezinho é bastante completo. Primeiramente, avalia-se também se a criança tem anemia, se tem deficiência de ferro, se tem outras doenças congênitas, hipotagênitas, hepatites, HIV, doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis. Que a criança já nasce com... Isso. E é necessário ter todo um diagnóstico completo para você, inicialmente, tratar rapidamente essa criança. É feito um furinho com uma agulha estéreo, colhido essa gota de sangue. E por que do pezinho? Não poderia ser de outro lado? É porque o calcanhar do bebê, ele é... Teoricamente, ele tem menos sensibilidade e é uma picada menos dolorida e é bastante vascularizado. Então, ele foi, tradicionalmente, conhecido esse exame como teste do pezinho. Tá certo. Então, na verdade, a picadinha poderia ser em qualquer outro lugar. Sim. Mas por causa da sensibilidade do menino. Em que há uma expressão muito grande no calcanhar que você consegue uma quantidade de sangue suficiente para o teste. E a gente, então, conheceu um pouco do que é hipotiroidismo, né? Sim. E a hipertiroidismo, né? Exato. Agora, eu gostaria de saber de você, essas doenças são mais comuns em mulheres, principalmente quando elas estão no ciclo menstrual ou não? O hipotiroidismo, como eu disse, pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas... E pode ocorrer mais frequentemente em mulheres, cerca de cinco vezes mais em mulheres. Tem muita relação com as variações hormonais femininas durante o ciclo menstrual. Então, o hipotiroidismo, conhecido também como tiroidite de Hashimoto, é uma doença autoimune, semelhante a um reumatismo, em que autoanticorpos produzidos pelos glóbulos brancos da pessoa passam a atacar essa tireoide e ela começa numa diminuição gradativa da produção dos hormônios. os homens podem ser acometidos, mas é mais raro. Doutor, nós vamos agora para um rápido intervalo, vamos conhecer os nossos apoiadores, mas a gente volta já. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, eu estou conversando com o doutor Mário Eduardo, que é especialista em cirurgias de cabeça e pescoço, e estamos falando sobre a tireoide e suas patologias, né doutor? Eu gostaria de saber, doutor, sobre os nódulos, né, que aparecem. Eu lembro de um caso, em 2006, uma criança apresentou um caroço aqui nessa saboneteira, né, as pessoas, os mestres chamam de saboneteira. E aí a primeira suspeita é que poderia ser um tumor maligno, né. Quando as pessoas detectam esses caroços, é importante ela procurar um médico assim rapidamente? Sim, os nódulos cervicais podem ser decorrentes de muitas doenças, tanto doenças hematológicas, doenças do sangue, quanto metástases de tumores de outros órgãos, como pulmão, próstata, mama. Quando você disse que pode ser uma metástase, a metástase, na verdade, é que existe câncer em algum lugar do organismo, e que ele já caminhou para outras partes do organismo, é isso, né? Exatamente. E quando você falou que pode ser uma metástase, então seria tipo uma íngua que nasce assim? Exatamente. Esse nome é bastante popular. Ele é, tecnicamente, o aumento de um nódulo linfático, um linfonodo. Os vasos linfáticos, eles transportam a linfa, que é um filtrado da gordura. O vaso linfático não transporta sangue vermelho, nem sangue arterial, nem sangue venoso. E nesses vasos linfáticos, essas dilatações funcionam como um filtro para várias células. Substâncias químicas, tóxicas, vírus, bactérias, podem se alojar nesses linfonodos, assim como células malignas. Sim. Essas células malignas podem ter origem, tanto em células brancas, que seriam linfoma, para o caso do Janequini, da presidente Dilma. E também podem se alojar bactérias, como tuberculose, fungos, como o paracoxidioidomicose, que é o pbmicose, e outros vírus podem ser só reacionais, processos inflamatórios. Não são todos esses linfonodos aumentados que são necessários retirar, porque eles fazem parte da defesa do organismo. Então, quando há uma dúvida do que é esse nódulo, aí sim encaminhamos as crianças para um pediatra, para fazer acompanhamento, mas na maioria das vezes são reações a infecções de amígdala, de garganta, de faringe, uma extração do dente, ou um dente nascendo na criança. Os adolescentes costumam ter muitas espinhas, cravos, e as reações inflamatórias, infecciosas, também fazem o aumento desses linfonodos, na parte do mento, abaixo do queixo, nas regiões submandibulares, e em relação à tireoide, ela pode dar metástases primeiramente nesse compartimento anterior do pescoço, níveis 6 e 7, mas são decorrentes de um processo, de um tempo da doença se multiplicando. Sim. Na tireoide podem surgir nódulos, também mais frequentemente nas mulheres. Antigamente não se fazia rastreamento populacional, por tratar-se de uma doença de baixa mortalidade, de baixa morbid mortalidade. Então, mas hoje o diagnóstico ficou tão acessível, fazer um ultrassom, um consultório médico, os médicos estão fazendo descobertas, que antes demoravam 2, 3 anos para serem feitos, estão fazendo o diagnóstico precocemente desses nódulos. Esses nódulos tendo vascularização aumentada, sendo de forma irregular, tendo micro calcificações, são nódulos suspeitos de malignidade, e às vezes é necessário fazer um diagnóstico através de uma agulha que aspira o nódulo, e ver a qualidade da célula. Que é a punção. Exatamente, que é chamada punção aspirativa por agulha fina ou punção biópsia aspirativa, que é um teste, um exame feito por patologistas, por radiologistas, em que você consegue rapidamente saber se aquele nódulo é suspeito de malignidade ou se já se confirma um câncer da tireoide. Mas a maioria das vezes são nódulos benignos, que não são necessários retirar. Não é porque uma pessoa tem um nódulo de tireoide que ela deva ser retirada. Assim como um cisto de ovário, se não houver nenhum comprometimento, não é necessário retirar. Mas se já tem aquele cisto ou aquele nódulo, não era melhor se livrar logo dele? Então, nós não tiramos um olho sem o olho estar doente. Não tiramos uma mama sem a mama ter uma grave doença também. A tireoide funciona da mesma forma. Você tem que ter bom senso, que não é necessário operar um órgão, retirar uma glândula, se a cirurgia traz mais riscos do que a presença da glândula e o acompanhamento desse nódulo. Mas é importante, então, fazer sempre o acompanhamento. Sim. Quando há uma suspeita clínica... E se não houver? E se não houver, a pessoa leva a vida normalmente. Um dia, alguém olha no pescoço dela e enxerga um caroço de azeitona, por exemplo. Um tamanho grande e com isso a pessoa acaba procurando um profissional da área, um clínico, um endócrino, qualquer cirurgião para encaminhar, para fazer o diagnóstico. Mas não são todos pacientes que têm sintomas. Às vezes, o diagnóstico é tardio. Existem situações que o paciente, mesmo jovem, chega com câncer de tireoide bem avançado, com roquidão, com falta de ar, com dificuldade de engolir, com dores no pescoço. Muitos casos, às vezes, precisa de fazer traqueostomia, que é a abertura da traqueia e colocação de uma câmara para respirar. São situações extremas, mas também que é possível acontecer. Em termos de prevenção, como que a pessoa pode prevenir para que ela não venha a adquirir essas doenças? Na verdade, não tem, além de uma vida saudável, de uma boa alimentação, quanto mais natural, melhor. não se expor a situações de radiação, com proteção da tireoide, quando vai fazer um raio-x ou quando vai fazer uma tomografia. Além dessa proteção para a tireoide, alguns alimentos que contêm o iodo são importantes, como frutos do mar, peixes. No Brasil, existe a lei que adiciona o iodo ao sal de cozinha e com isso diminuiu-se muito as doenças endêmicas, que era por falta de iodo, que são aqueles bócios, crescimento de tireoide enormes, que nós víamos nas pessoas do interior. Muitos lugares ainda longínquos do Brasil usam sal amargo, aquele sal de salina, sem passar por um processo industrial de adicionar iodo. Esses pacientes têm riscos de ter bócios, nódulos da tireoide, crescimento dela. Eu tenho um caso na família que ela teve uns nódulos aqui e foi diagnosticado com câncer, ela tirou, ela foi lá para Barretos e acho que ela fez uma sessão só de iodo. E aí eu sei que foi recomendado para ela, até comprou um sal especial, um sal de iodo, comprou numa farmácia de manipulação, para ela durante, acho que 30 dias, ela teve que consumir aquele sal. Exato. Essa situação é quando no pós-operatório se retira a glândula, a pessoa vai ficar em um período sem o sal iodado para que aquelas células que estejam no pescoço, elas captem melhor o iodo radioativo. Entendi. O iodo radioativo, ele emite radiação e ele é tóxico e mata as possíveis células cancerígenas que estejam ou no pescoço ou no pulmão ou nos ossos. Ele atinge todas essas áreas. Então, ela ficou um período sem se alimentar com folhas verdes, não pode pintar as unhas nem os cabelos durante o período até que se faça essa dose complementar. É uma espécie de quimioterapia, mas não é tradicionalmente como nós conhecemos para câncer de mama, de ovário, em que se cai todo o cabelo, é completamente diferente. Você, durante o programa aqui, você levantou uma curiosidade muito grande em mim que um dos sintomas ou da hiper ou da hipotireoidismo é a queda de cabelo. Sim. E eu estou com a queda de cabelo acentuada. Exato. Eu já fui num dermatologista, ela pediu uns exames, mas então esses problemas podem, ou seja, eu posso de repente estar com um problema desse então devido à queda. Exatamente. Curiosamente, você pode ter sintomas de hipotireoidismo. Essas quedas de cabelo, unhas quebradiças, peles ressecadas, dificuldade em emagrecer ou retenção de líquido e dores articulares pode ser devido à tireoide. Queda de cabelo também pode ser por baixa vitaminose de zinco, de ferritina, isso também pode dar queda de cabelo. O uso de substâncias, tinturas no cabelo. Então são vários fatores, né doutora? Exato. E aí o certo então é procurar sempre um especialista para fazer os exames básicos e descobrir, né? Exato. As causas. O médico, o clínico geral é capaz de fazer esse diagnóstico e caso ele não tenha condições, ele pode encaminhar para um desses profissionais, um endocrinologista, um cirurgião de cabeça e pescoço. Você então agora para o nosso intervalo, mas eu volto rapidamente. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje conversando com o doutor Mário Eduardo, que é especialista em cirurgias de cabeça e pescoço. A gente já falou muito aqui sobre o tema tireoide e suas patologias. E agora a gente quer conversar, conhecer um pouco mais o doutor Mário sobre a sua atuação profissional aqui na cidade de Dourados. Já são 10 anos, doutor, é isso? Exatamente, Roseli. Estou aqui graças a um convite de um amigo que tem familiares em Dourados, Fábio Zola, que fazia oncologia clínica no Hospital da USP de Ribeirão Preto. E você era de Ribeirão Preto, então? Eu era estudante fazendo especialização lá e ele disse, vai conhecer Dourados, porque não tem especialista de cabeça e pescoço. Os pacientes acabam indo para Campo Grande e as filas em Campo Grande são muito grandes. E assim que eu terminei minha especialização, cheguei a Dourados numa sexta-feira de carnaval e me apaixonei pela cidade, por toda a sua punjança, por toda a infraestrutura que ela já tinha naquela época, em 2004. e fiz um contato previamente com o Hospital Evangelico e iniciei meus atendimentos naquele hospital, onde nós pudemos, através de vários profissionais, lutamos pela construção do Hospital do Câncer, junto com a Associação de Combate ao Câncer, da qual eu fui o presidente de honra, o primeiro presidente de honra da associação. Nossa, que bom! Fizemos campanhas com várias entidades, com outra, lá, em maçonaria, igrejas, e pudemos compor essa associação, que hoje tem um papel relevante na sociedade. Quando da abertura do Hospital Universitário, em julho de 2004, também eu iniciei meus atendimentos lá, e hoje, praticamente quase 10 anos, como profissional daquele hospital, sou concursado médico na minha especialidade, pela UFGD. Também atuo com o Hospital do Servidor Público, que seria em Dourados, a Cacemes. Faço meu ambulatório toda semana e cirurgias para esses pacientes. Atuo também em um consultório particular, na Clinicamente Saudável, com vários outros profissionais, como psiquiatra, nutricionista, psicólogo, cirurgiões cardíacos. Nós temos, bastante funções. Enquanto médico, na minha especialidade, é uma especialidade que tem que trabalhar com vários outros profissionais. Nós temos uma equipe multidisciplinar e que nós procuramos atender o paciente em sua totalidade. cabeça e pescoço é um segmento do corpo. Então, pode ter doenças de várias origens. Várias aéreas, via digestiva, hematológica, do sangue. Então, nós trabalhamos com hematologistas também, com pneumologistas, porque doenças do pulmão também afetam a traqueia e o pescoço. os infectologistas, devido às áreas de infecção da boca, nariz, garganta. Nós trabalhamos também com o radioterapeuta, que é o médico que faz a radioterapia para os tumores malignos da cabeça e pescoço. Os oncologistas clínicos que tratam e fazem a quimioterapia, que é a medicação através do sangue, no soro. Trabalhamos também com uma gama de áreas da saúde, que é a fonoaudiologia, porque é os defeitos da voz, os nódulos das cores vocais, os cistos, os pólipos. Trabalhamos com fisioterapeutas, com assistências sociais, enfim. Quase todas as áreas da verdade. Uma gama, exato. Para dizer o seguinte, nós não somos donos da verdade e o que é melhor para o paciente, a gente discutirmos interdisciplinariamente e decidir o que é melhor para o paciente. E também para a sua recuperação e acompanhamento sempre é melhor. A minha área, então, é uma área que necessita de apoio de várias outras especialidades. E uma curiosidade, entre tantas áreas do corpo humano, por que você escolheu a cabeça e o pescoço? Parece que é uma das áreas, das partes, assim, que exige mais, é mais melindrosa, mais cuidado. ou é impressão minha? Na verdade, a medicina surgiu na minha vida como uma paixão, em que há um desejo de ajudar as pessoas por ser uma área humanística de contato humano e também a abrangência da área biológica. Então, foi uma paixão. Inicialmente, a dificuldade, a concorrência de entrar em uma faculdade de medicina. no primeiro ano da faculdade, passar intensivamente por anatomia. E cabeça e pescoço foi a área em que eu tive melhor predisposição e maior sucesso na anatomia. Se identificou mais? Me identifiquei mais. Durante os anos de estudo, abandonei o desejo de fazer pediatria, porque eu estava no pronto-socorro de urgência pediátrica e chegou uma criança afogada com a família chorando e vi que eu não tinha sentimentos capazes de ajudar uma criança nessa situação, acabei abandonando a pediatria. Depois, mais tarde, tive a oportunidade de passar pela otorrinolaringologia, mas foi a cabeça e pescoço que me deu maior segurança e maior a amplitude do conhecimento dessa área e fui fazer uma especialização em cirurgia geral dois anos e depois cabeça e pescoço mais dois anos. Quando a gente conversa com o médico, dá a impressão que os médicos são assim frios, né? Porque a profissão exige que sejam frios, né? Mas quando você conta um relato desse que você, diante de uma criança, né? Que estava com afogamento, então a gente vê também o lado sentimental da pessoa, né? Daquele profissional. Exato. Foi uma experiência marcante quando eu vi uma criança cianótica roxa chegando com os pais chorando para socorrê-la e eu me sensibilizei muito, chorei e percebi que eu não ia ter condições emocionais de cuidar de criança nessa hora. Então acabei indo para uma área mais devido à minha formação em hospital geral, tive uma formação muito especializada de hospital. Certo. Se tivesse uma outra formação, talvez eu fosse um médico generalista, um médico da família. Então há uma necessidade hoje, no Brasil, de nós discutirmos a formação do médico. Sim. Para nós termos uma formação mais generalista, com mais médicos de família e mudar os currículos das escolas médicas. Você vê hoje o programa nacional de mais médicos, porque nós não preparamos as escolas médicas para formar o profissional que a sociedade brasileira precisa. Que é o médico que tem o conhecimento geral para solucionar quase 70, 80% dos problemas de saúde da população. Então a minha formação é extremamente especializada, mas por conta das escolas em que eu me formei. Se houver uma mudança dos currículos, aí com certeza a população vai ter um médico que ela necessita. Nós estamos já caminhando para o encerramento do programa. Eu gostei muito da sua participação aqui no Saúde e Bem-Estar, mas eu vi que você tem muito conhecimento e eu quero te convidar para vir outras vezes. Agradeço, Roseli, vai ser um imenso prazer participar do seu programa e que saiba quem sabe nós possamos responder até perguntas dos nossos telespectadores encaminhando perguntas para um próximo programa. E você que acompanhou o programa, você teve a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre o tema que foi abordado, você teve a oportunidade também de conhecer o doutor Mário Eduardo, mas para finalizar, doutor, eu gostaria de ler aqui alguns depoimentos de pessoas que deixaram depoimento no Google para você. Então, um dos depoimentos diz assim, conheci o doutor Mário Eduardo em 2008 e foi o melhor médico que já conheci nesses meus 43 anos. Querido, maravilhoso, tudo o que um paciente procura nos médicos, humanismo. Parabéns, doutor. Ela não deixou o nome, mas tem o link aqui depois para você acessar. A outra disse assim, a outra, o outro, porque como não tem nome, diz o seguinte, doutor Mário Eduardo, um anjo usado nas mãos do Senhor. Que bom ouvir isso, não é? Muito bom. Muito bom. E aí, o terceiro depoimento diz o seguinte, o doutor Mário Eduardo é ótimo médico, ele me tratou com muito carinho e eu confio muito nele, porque ele é sincero, humilde e sabe tratar as pessoas como ser humano. Parabéns, doutor, só posso te falar isso, porque estou te conhecendo hoje pessoalmente pela primeira vez, mas ouvindo o depoimento dessas pessoas, eu tenho certeza que você é um excelente médico. Obrigado, querida. E agradeço de coração a sua participação aqui no programa Saúde e Bem-Estar e as portas do programa estarão sempre abertas para a gente conversar sobre outros temas. Obrigado. Então, o nosso programa Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui e na próxima semana você vai acompanhar outras especialidades, mas você já sabe, caso queira mandar alguma mensagem, algum e-mail para a gente, está passando aqui no Rodapé da TV, você pode anotar o nosso e-mail e mandar as suas dúvidas que a gente vai esclarecer aqui nos nossos próximos programas. Muito obrigada e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto